A diversidade da arte contemporânea mexicana, numa série que apresenta a visão dos artistas sobre o processo criativo. Quero chorar, quedar-me vacio de dolor. Galeria Plástica, série da tal produzida pelo canal 22 do México. No primeiro programa, a pintura inspirada nos cenários cotidianos. Galeria Plástica, estreia em Recortes Internacional, nesta quinta, 11h30 da noite.